Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro da área com aquele vídeo que não pega view nenhuma, né? Aquele tipo de vídeo que é o mais importante do canal, mas como a gente não tá falando de Oi, como a gente não tá falando de Caso Bahia, como a gente não tá falando de IRB ou Ativos Voláteis em geral, não pega muita view, tá? Mas eu sei que você que tá aqui, deixa um like aí, se inscreva aí, comente, é importante que você comente qualquer coisa, tá? Pode comentar Eu gosto de sorvete de chocolate, por exemplo, tá? Ajuda bastante em engajamento. Compartilhe também, e claro, bom dia, boa tarde, boa noite. Queda de juros lá fora pode ser gatilho para Banco Central acelerar corte da Selic, avalia SPX. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso daqui, inclusive, se ocorrer, movimento para acelerar redução deverá acontecer até março, que é o que a gente noticiou, que a OBS falou lá no Canal 2, antes de eu transformar meu Canal 2 num canal de games, lá com shorts e vídeos, tá? A gente tem um vídeo lá no Canal 2 que é justamente sobre esse acelheiro, né? Até acho que quando começou a cair a Selic, tá? Na visão de Rogério Xavier. Então vamos dar uma olhada no que eles estão falando, que é interessante. E para você que gosta de volatilidade, sai o vídeo de Caso Bahia e Gafisa no canal, tá? O início do corte de juros em países desenvolvidos deve ser o gatilho para o Banco Central Brasileiro avaliar se deve incrementar o ritmo de queda da Selic. A avaliação foi feita por Rogério Xavier, CEO da SPX Capital, né? O que vai dar o trigger, né? Ou justamente traduzir aqui para gatilho, né? Para essa discussão vai ser no início do corte de juros nos países desenvolvidos, né? E aqui no caso a gente sabe que é majoritariamente Estados Unidos, tá? Europa, Inglaterra, nem tanto ali, mas majoritariamente Estados Unidos. É óbvio, a gente copia os Estados Unidos em tudo. O mundo está de olho nos Estados Unidos. E inclusive foi isso que trouxe um balde de água fria nos últimos dias, né? Porque rolou uma declaração do FED não tão boa, tá? Tanto Estados Unidos, eu acho que vão começar a cortar os juros em março, tá? Então destacou o evento executivo durante o evento do UBS, tá? E atualmente a Selic está em 11,75. Essa quarta-feira deve cair para 11,25 sem nenhuma surpresa, né? Consenso de mercado, inclusive. Mantendo o ritmo dos últimos encontros. Para Xavier, se a autoridade monetária decidir aumentar o ritmo, deverá tomar a medida até março. A razão explica a expectativa da casa de que, até lá, as projeções de economistas para a inflação em 2025 fiquem muito próximas das metas do Banco Central. E a meta da inflação para este ano é de 3%, com intervalo de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Em outras palavras, 50% de margem. Bastante coisa, né? Ao analisar as projeções para a inflação dos cinco economistas que mais acertam no boletim Focus, Xavier afirma que a expectativa para 2025 já está em torno de 3,4 ou 3,5. A casa, porém, tem uma estimativa ainda mais agressiva, 3,30. Um pouco de otimismo, né? Outro aspecto que deverá ser monitorado com atenção pelo BC para incrementar o ritmo de quedas é a atividade econômica. Falta uma melhor visibilidade no mercado de trabalho e falta o Focus reagir mais fortemente para projetar a inflação na meta lá para 2024 e 2025. É isso aqui, o anúncio é esse, tá, galera? E aí, o que acontece? No começo, a gente viu a UBS falando sobre isso. Agora, nós estamos vendo outros grandes acompanhantes aí de mercado, tá? Falando sobre redução a mais acelerada. Eu acho muito curioso, né? Que é engraçado acompanhar o comportamento no mercado, né? Quando a gente teve o começo da queda da Selic, a gente tinha gente falando que não iria cair, que foi uma total loucura, né? Agora, nós estamos indo para 11,25, que é meio que um consenso. Ninguém espera surpresa nenhuma. E ainda temos pessoas desacreditando na queda da Selic para quarta-feira. Ou até num acelheiro, tá? E o que acontece? O mercado deu repique agora em janeiro, o que é natural numa tendência de alta. E se nós temos mais quedas da Selic por vir e até um acelheiro, né? Que muitos desacreditam, mas depois que chega vão ficar ali boquiabertos, né? Sem saber o que falar. O mercado tende a subir muito mais, tá? O mercado tende a buscar ali rompimento dos 134 mil pontos e seguir a jornada lá para aqueles 200 mil. Obviamente, em alguns anos. Talvez esse ano, eu acho que não, tá? Mas provavelmente em alguns anos aí e volve subindo. Ou seja, repique saudável em janeiro. Já começamos a enxergar padrões de inversão no semanal, tá? Basta se concretizar, por exemplo, essa semana. A depender do que acontece lá na quarta-feira, inclusive. Já que abrimos uma segunda-feira com um pouco de correção e é paulada para alta. E a galera da venda vai se decepcionar um pouco, né? A galera da venda e a galera provavelmente que ficou líquida, né? Já houve essa decepção, né? Muita gente vendendo ali no começo do ano de 2023 ou no meio. Já se lascaram pra caramba ou ficaram líquidos ali esperando algum tipo de sinal mágico. Mas o mercado não dá sinais mágicos, tá? E subindo, e subindo. Daqui a pouco as coisas vão continuar subindo. Vai renovar o ciclo. Qual ciclo? O ciclo que eu falei lá no vídeo da Magalu ontem à noite, tá? De comprar no topo e depois vender no fundo. E aí o mercado não funciona, o mercado não presta, é manipulado, né? O erro, o erro individual, o erro pessoal faz o cara virar uma matraca, um papagaio de asneira pelo mercado, infelizmente. É um mercado coisa séria, né? E aí, obviamente, olhando pra Casas Bahia e Magalu, quedas e aceleros na queda no corte da Selic. Provavelmente vão trazer não só essas duas, né? Como todo o setor do varejo, pra um respiro um pouco mais rápido, né? Afinal, 0,5 pra 0,75 acelerando quedas, né? Inclusive, a gente falou de manhã sobre a expectativa da Ambima lá no Morning Call. Pra quem não viu, deu uma olhada lá. De 9,5 pra 9,25 no final do ano. Pode ser que a gente acabe até com uma taxa um pouco menor. 2024, hein, galera? Pode ser um grande ano de surpresa aí para ativos voláteis em geral, não só varejo. Beleza? Deixa o like, seus comentários. Partiu.